Estamos de volta hoje com a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Carol Mendonça. Agora, Carol, viu? Foi rapidinho, não te disse? Conta pra gente, vamos fazer esse chamamento público pra todo mundo aí na 13ª conferência. Três dias cheio de estrela. Vou até ler de novo, Carol, peraí que eu já vou até te ajudar. Olha quem vai estar presente, o presidente da LERJ, o deputado estadual André Ciliano, o Márcio Pacheco também, nosso deputado, o Valdeque Carneiro, a Zeidã, Carlos Mink, Tia Ju e Mônica Francisco. Olha, eu vou te dizer, viu? Você está com quase 10%. Aliás, você está com mais do que 10% da LERJ em peso lá dentro, não é isso? Timasso, né? São as pessoas que fazem parte da Frente Parlamentar de Defesa da Assistência Social, que lutam por essa política e é quem a gente recorre. Quando nós precisamos que algum projeto seja aprovado, quando a gente quer debater, quer chamar a sociedade pra estar junto, são essas pessoas que a gente recorre. E como é que vai ser a programação? Porque vão ser três dias, né? Fala aí. Exato. São três dias. No dia 19 é a abertura, né? Onde nós vamos contar com essas autoridades e muitas outras, fazendo a abertura, falando da importância da assistência social pro Rio de Janeiro. Vamos ter uma palestra com a ex-ministra Márcia Lopes. Depois, vamos ter um lançamento de um livro, de um caderno do Conselho. O caderno está maravilhoso. Foi escrito por várias pessoas aqui do estado do Rio de Janeiro. Autores, professores, usuários da assistência social, trabalhadores. Nós temos esse lançamento. O caderno está lindo. E no dia seguinte, nós voltamos com as discussões da assistência social, sobre um panorama da política de assistência social no Brasil e no Rio de Janeiro. Depois, nós temos as discussões dos cinco eixos da conferência. Nós vamos trabalhar sobre proteção social, sobre a importância do financiamento, a parte do orçamento, a participação da sociedade civil na política de assistência social e no controle social, os benefícios da assistência social. Vocês vão otorgar moções, né? Vocês vão premiar pessoas, né? E quem são as pessoas que podem participar? Por exemplo, o espectador. A pessoa tem que necessariamente ser assistente social ou um médico, um jornalista? Como é que faz? Onde é que se inscreve? Isso. São os delegados que participam da assistência, da conferência estadual. Essas pessoas já foram eleitas lá nas conferências municipais e nós vamos abrir para a participação de um grupo pequeno, de estudantes da área, de profissionais da área, para a participação na nossa plataforma. Eu quero te falar também para você que a nossa plataforma, como a gente está em pandemia, nós temos mais de 600 delegados, a gente não pode colocar todo mundo no espaço. Então, nós contamos aí com o apoio do Sesc Rio, que nos forneceu a plataforma para que a gente pudesse realizar essa conferência. E não é só isso, o presidente do Sesc também está indo, né? Eu vi lá o doutor Antônio, não é isso? Então, obrigada. Vamos agradecer também a participação. Agradecemos a participação deles. O Antônio Queiroz, não é isso? Investiu, fizeram um investimento social grande, financeiro aí na assistência social. A transmissão também será lá no Sesc, no Eduardo Sesc, lá no Flamengo. E as outras pessoas poderão participar pelo YouTube, né? Elas poderão colocar lá as suas ideias, elas terão a opção de voz, de falar. Vai ter interação, quer dizer, por exemplo, a gente aqui, o meu diretor aqui, os câmeras, todo mundo que se empolgou e está gostando dessa ideia, a gente quer entrar. Você vai disponibilizar um endereço no YouTube, a gente acessa e vai ser interativo? Exatamente. A princípio vai ser o YouTube do Sesc e o YouTube da Secretaria de Assistência Social, o Estatual de Desenvolvimento Social. A pessoa vai poder acessar, fazer as suas perguntas e nós vamos respondendo de acordo com cada tema, com cada momento. E como que a gente escreve? Como que eu me inscrevo? Como você se inscreve? Você não precisa se inscrever para estar no YouTube. Você vai entrar no YouTube do Sesc e vai estar lá a programação. Tudo vai estar acontecendo em tempo ritual e você vai poder se interar. Vai colocar lá o seu nome, basta ter uma conta. Você vai colocar o seu nome, vai fazer a sua pergunta, a sua sugestão, vai dizer onde a gente olha, a gravação não está boa. Aqui a gente está ouvindo bem. E a gente vai começar a corrigir o que precisar, a responder o que for preciso, a falar da conferência e a interagir com quem está na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, de olho na conferência. Então vamos fazer aqui, deixar bem marcadinho, de 19 a 21 de outubro, que horas começa? Começa no dia 19, às 14 horas e vai até às 18h30, nos dias 20 e 21, começam às 10h da manhã e terminam às 18h30. E no terceiro dia é o dia especial, onde nós vamos mandar as propostas, aquelas propostas que a gente falou lá no primeiro bloco, elas entram aqui. Então as pessoas vão falar, olha, é isso que eu quero para a assistência social, vai ser a voz do povo, a voz do cidadão falando o que deseja para a política de assistência social. E para quem está nos assistindo aqui agora, a pessoa é um assistente social ou é uma pessoa da sociedade civil super interessada no assunto, quer participar. Então a partir das 8h da manhã, do dia 19, vai acessar o YouTube. Só que a gente tem que saber o canal. Você já tem o canal? Você tem como disponibilizar um endereço ou um site para que a gente possa acessar? Fala aí que eu já estou com a caneta na mão. Eu vou mandar assim, ó, ceias.riodejaneiro.com Vamos soletrar? Céias é com C. C-E-A-S. C-E-A-S. Rio de Janeiro, arroba gmail.com. Você pode solicitar a nossa programação, as formas de transmissão serão pelo YouTube, mas eu vou deixar aqui o e-mail do Céias para quem quiser entrar em contato. É Céias, C de casa, E de escola, A de assistência, sdsocial.riodejaneiro, arroba gmail.com. E aí nós vamos ter o contato, a programação, onde será transmitido, tudo direitinho, tudo certo. Olha, já até anotei aqui o Céias.riodejaneiro.com, mas eu também quero saber sobre as audiências públicas que vocês promovem. Quais foram as garantias sociais que vocês conquistaram através delas? Todas elas, né? Você sabe que antes a assistência social era tida como uma caridade. Quem precisava recebia uma bolsinha ali, recebia uma coisinha lá, e hoje não é um direito. Então, a maior garantia que nós conseguimos foi transformar a assistência social num direito do povo e num dever do Estado, com financiamento público. Para garantir que essas pessoas tenham proteção social, tenham direito a ter uma vida mais digna. Então, assim, nós conseguimos a própria assistência social em conto direito, nós conseguimos a lei estadual de assistência social, hoje o Estado do Rio de Janeiro tem uma lei própria, lei específica para pessoas em situação de rua. Nós temos todo esse trabalho aí que a gente faz em parceria com a LERJ. E isso foi porque o conselho foi criado em 93, né? Esse conselho multidimensional de assistência social, não é isso? Em 96. 96? Foi em 96. Que foi a criação. Que foi a criação. Em 1996. Quer dizer, é um conselho que, assim, apesar de não ser, assim, para um conselho, ele até que é um conselho jovem. São muitas conquistas em pouco tempo, né? Sim, sim. Nós somos um... A política de assistência social, ela é muito jovem, né? Nós estamos esse ano aí comemorando 25 anos de conselho de assistência, né? É pouco tempo, mas nesse pouco tempo nós estamos construindo a diferença para essa política. Fortalecendo para que essa política seja cada vez mais direito do cidadão. Para que o cidadão, ele não fique sem saber aonde ele recorre no momento de necessidade, no momento que tem uma calamidade pública. Até com isso, a assistência social chega junto, né? No momento de uma chuva, a assistência social faz abrigos provisórios, cadastra a família, busca a questão de alimentos, de renda, de uma série de questões de acordo com a necessidade daquele momento. E esse trabalho apaixonante, porque dá quase para sentir você aqui do outro lado da tela, né? Que você trabalha, dá para ver que é por amor. Ele então vai ser todo compilado dentro de uma cartilha, onde vocês vão juntar todos os desejos, os ansejos das outras cidades do estado do Rio, para sair com essa política e ela ser implementada. É essa a finalidade? Eu entendi bem? Exatamente essa a finalidade. Nós estaremos apresentando para o governo do estado do Rio de Janeiro quais são as necessidades da assistência social. Se nós estamos precisando de mais equipamentos, de mais profissionais, de mais financiamento em determinadas áreas. É isso sim. E vamos levar também para o governo federal e disputar aí com todo o Brasil o que nós chamamos de deliberações da conferência. Olha, e quem sabe, né? Vamos ter surpresas, porque você com esse jeito doce, operativo e trabalhador, quem sabe nós vamos ter surpresa aí uma conselheira federal um dia, não é verdade? Quem sabe. Quem sabe. Estamos aí na luta. A vida é essa. Então eu vou repetir aqui a inscrição, tá? Que é o CEAS, para você que está nos acompanhando agora aqui com a Carol Mendonça, para se inscrever na conferência. É o CEAS, C-E-A-S, ponto Rio de Janeiro, arroba gmail, ponto com. Então, Carol, nós estamos indo para os momentos finais. Eu quero te agradecer e fazer de novo esse convite, né? Que em vez de ser de mim, eu queria que fizesse de você, de 19 a 21 de outubro. Claro. Convida aí, são três dias. Claro, eu também quero te ver lá, hein? Com certeza. Então, nós estaremos realizando a 13ª Conferência Estadual de Assistência Social no Rio de Janeiro, de 19 a 21 de outubro. Dia 19 começa às 14 horas e nos dias 20 e 21, às 10 horas da manhã. Nos procurem, nos mandem e-mail. Será um prazer estar discutindo a assistência social com você. A assistência social é um mundo repleto de realizações e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós preparamos, assim, atividades muito bacanas para vocês poderem participar. Que lindo! E olha, eu não posso deixar de falar aqui nas presenças ilustres que já estão confirmadas, né? O presidente da Alerja... Fala você! Presidente da Alerja... Presidente da Alerja, André Siciliano, deputado Márcio Pacheco, a nossa querida deputada Zaidan, Tia Ju, Mônica Francisco, Valdeque... Acho que eu falei todos. Faltou um, faltou um. O Carlos Mink, ele vai estar lá também. O Carlos Mink vai estar lá também. Vai estar lá também. Com o apoio deles, assim, são deputados muito próximos ao Conselho e que a gente sempre recorre. E isso daí, nós já vamos estar nos preparando para a Conferência Nacional. Já tem data? Já, de 7 a 10 de dezembro. Geralmente é em Brasília, mas esse ano vai ser virtual também. Ah, então tá bom. Então tá todo mundo convidado. Pelo mesmo e-mail também funciona? Funciona. Então tá bom. A gente passa informação. Carol! Tá bom. E sobre outras dúvidas? Olha, o que é bom durar pouco, tô encantada. Muito obrigada pela tua presença, tá? De você estar testado aqui comigo, conosco, né? Uma alegria, tá? Até a conferência! Até a conferência. Fica bem. Um beijo. Todos bem. Um abraço. Beijão. E obrigada a você que esteve conosco nesse programa encantador, Tão do Bem. Fiquem com Deus e até o próximo Alerja Entrevista. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.